Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações dos atendimentos que eu faço, tem as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Vamos, então, à pergunta dela, que diz assim. Olá, boa tarde. Ele largou de mim, dizendo que não conseguiu me amar, mas voltou para a esposa, dizendo não amar ela também. Então, não ama você, mas também não ama a esposa, mas volta para ela. Então, quer dizer, não deveria estar nem com uma nem com outra, dizendo não amar ela também, mas quer ser meu amigo. Ah, lógico. Agora ele vai ficar bem alternando entre uma e outra. Quer ser amigo. Uhum. Eu sei a amizade que ele quer ter com a senhora, bem. Eu sei. Você sabe também, né, gata? Não se faça de boba, não. Quer ser meu amigo, mesmo com a esposa dizendo que quer me ajudar porque amo ele. Não, peraí, bem. Pera, pera lá, bem. Quando a gente acha que a gente já viu de tudo, quando eu acho que... Ah, deixa eu ir lá para a gravação, mas acho que os assuntos, não é? Sempre giram ao redor de relacionamento e... Acho que não vem nenhuma novidade hoje lá na gravação. Aí a gente se depara com isso. A esposa dizendo que quer me ajudar porque amo ele. Ah, e agora uma consola a outra, então? É, o que eu vou falar, não bem? O que eu vou falar? Não tem nem o que falar aqui, meu anjo. Aqui me parece que vocês duas... Vocês duas... Vocês sentem compaixão uma da outra, vocês conversam entre vocês. Gente, que doideira. Eu não sei nem o que falar aqui. E queira ou não, vocês mantêm o cara nessa posição confortável. Vocês mantêm ele nisso. Então, para ele, também está tranquilo. Na verdade, essa pergunta nem deveria ter vindo para cá. Porque, gente, o que você fala num caso desse, hein, gente? Fala para mim. Minha querida, você está sofrendo por causa disso? Porque ele voltou para ela, mesmo não amando ela, mas ele também não ama você. Cara, vale a pena meu sofrimento? Sabe? Assim, ó. Eu entendo que o sofrimento, ele é seu e ele é válido. E ninguém pode minimizar o seu sofrimento. Mas o que eu quero dizer quando vale a pena, é no sentido de, vale a pena eu continuar pensando nisso, nesse homem? Não vale a pena eu colocar um ponto final nisso aqui? Então, assim, eu vou sofrer ainda? Vou. É o que eu estou dizendo. O seu sofrimento é real. O seu sofrimento é seu. E ele não pode ser minimizado, ridicularizado, de maneira alguma. Porém, vale a pena eu alimentar isso? Ou vale a pena eu entender que isso aqui merece uma pedra? Eu coloco uma pedra nisso aqui. Eu não quero mais esse cara na minha vida. Então, eu vou sofrer, porque eu tinha um sentimento. Então, eu vou sofrer, mas vai passar. E eu vou lutar por mim. E eu estou preparada? Quando eu digo, eu estou preparada, sabe o que é? Porque ele vai vir atrás. E quando ele perceber que você, de fato, está se desvinculando, ele vai jogar pesado. Vai falar tudo aquilo que você quer ouvir. Porque agora ele percebeu que ele te ama. Porque agora ele tem consciência do que você significou na vida dele. Por favor, me dê outra chance. Por favor. Então, vai jogar pesado. Está preparada? Porque a artilharia que vem desse tipo de gente aqui, esse tipo de homem aqui, a artilharia que vem, quando ele vê que a pessoa está saindo do domínio dele, a artilharia é pesada. Aí ele vem pesado para cima de você e deixa a esposa de novo. Aí é você que vai querer consolar ela. Depois, quando ele viu que ele já conquistou o território de novo, aí talvez ele volte para ela. só que ele vem a artilharia pesada para cima de você e vai manter a esposa. com o mesmo discursinho. Vamos ser amigo. Então, ó, sinceramente, não vale a pena. Esse é o tipo de pessoa que não vale. Não gaste vela com o defunto ruim. Gente, não gaste vela com o defunto ruim. Esse é um caso. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado. Beijo no coração. E, é claro, um forte abraço. E, é claro, um forte abraço. E, é claro, um forte abraço. E, é claro, um forte abraço.